O que é isso? Eu amo felicidade E vou pra pra... Meu amor... Meu amor... Meu amor, sei que verdade Eu vou me... Meu amor, sei que... Meu amor, sei Meu amor, sei que verdade Meu amor, sei que grande Para o filho de meu amor O filho de meu amor Meu amor Eu sei que o filho de meu amor Meu amor Eu sei que o filho de meu amor Eu sei que o filho de meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor de coração, meu coração vai nascer Coisa que brilha do meu primo É bem da palavra que me brilha É bem da palavra que me brilha Meu amor de coração É bem da palavra que me brilha Meu mundo coração Meu amor de coração Meu amor de coração E pensa que pensa, pensa, vai vir E você com mais de cabeça, vai vir Vem com mais do mundo vai vir a vida Meu amor coração Tchau!